Olá, grandes super-heróis, como vão? Eu me chamo Breno Cinéfilo Estou aqui começando mais um vídeo canal Cinema com Super-Herói E dessa vez num local diferente Vocês podem ver, você vai aqui atrás Eu estou Estou aqui, você pode ver aqui Esse quadro aqui Do Justiceiro Um lugar diferente, não é o meu cenário habitual Aqui atrás Esse lugar Especial que eu estou Se trata Da Gibiteca Potiguar E esse lugar, escolhi esse lugar Para gravar, fazer minha filmagem Para entrevistar uma pessoa muito especial Aqui essa pessoa Vou mostrar aqui Para vocês Essa pessoa ali Esse aqui é o Luiz Elson Dantas Ele Ele é um dos representantes Do nosso estado Para a Comic Con Experience Manda aqui um abraço aqui para o pessoal Para a galera Oi pessoal, tudo bom? Oi pessoal, tudo bom? Desculpa aí Estamos aí, né? Se preparando, se organizando Para ir para esse evento Que vai ter em Recife Levando trabalhos meus E de vários artistas do Rio Grande do Norte Porque além de desenhista Eu também sou editor Vou levar minhas revistas E as revistas De alguns amigos artistas Que eu editei Para vender para o pessoal De Recife E de todo o Brasil Conhecer o trabalho Dos artistas potiguares Essas revistas Estão aqui Vocês podem Aqui ver Essa mesa Nós temos a revista Maturi Que é uma revista Que foi criada por Alcide Salles E Enoque Domingos É uma revista Que já tem 40 anos Nós temos aqui Todas as capas A gente fez essa edição especial Que lançou no Flick Do ano passado Lançada na criança Com todas as capas Da revista São 40 anos Vários artistas participaram Nós vamos lançar lá também Em Recife E com essa número também Especial Com essas histórias Todas as histórias desenhadas Em 1979 e 80 Né O período da fase Um degrau de Alcide Nós vamos Estar lá lançando Outro trabalho Que nós vamos levar também É Em comemoração Aos 200 anos Da revolução republicana No Brasil História de André Luque Essa história é engraçada Porque essa história aqui É uma revista que Eu não concluí Eu não terminei de desenhar Eu tinha feito só os estudos Mas ela já vai na segunda edição É uma revista que eu não terminei Já esgotou a primeira edição Já fiz a segunda edição Estamos levando pra vender também Né Eu fiz todos os desenhos A caneta esferográfica Né Então era só os estudos Eu não cheguei a terminar E concluí o desenho Mas publiquei ela assim Bem não deu certo Agora estou fazendo de novo Porque o meu portfolio Nem tem cor Não é colorido Exato A maioria das revistas São preto e brancas Né Porque o parque gráfico O parque gráfico pode igual Hoje em dia melhorou muito né Mas de primeiro Era muito caro né Era pequeno O parque gráfico E sempre foi muito caro Então a gente sempre trabalhou Com as revistas Fazendo as revistas preto e branco Por muitos e muitos anos Hoje em dia Com essa modernização A gente consegue fazer Um serviço de mais qualidade Né Mas é um investimento ainda né O gráfico é um investimento alto E a gente vai aos poucos Tá certo Já está fazendo as capas Todas as capas coloridas Algumas revistas já coloridas né Mas é aos pouquinhos Tá certo Mas tem Isso tem 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 Se modificado E uma coisa Qual a sua expectativa Para a Comic Con A minha expectativa É muito grande né Dizem que O público é muito bom Tá certo Eu acho que tem um momento Também de a gente conhecer As pessoas que a gente só conhece Por Facebook né Vai interagir com os outros artistas Ver as dificuldades Que todos têm Ver também as soluções Que eles têm E eu acho muito legal isso né Vai trocar a experiência né E também vai ampliar o público É um momento em que você consegue Mostrar seu trabalho Para ampliando de forma Que você nunca tinha imaginado Quer dizer Todo o Nordeste vai estar presente Pessoas na verdade Todo o Brasil né Vai estar presente Aí é muita gente Então eu vou levar também O meu livro né Que eu sou professor de desenho Desenho na sala de aula Certo Para mostrar Que é um livro que eu fiz Eu fiz E já está se esgotando Que é mostrando Como os professores Trabalhar o desenho na sala de aula Como trabalhar Fazer com que as pessoas Desenvolvam o seu próprio desenho Então eu procurei Para pegar toda a minha experiência De trabalho de desenho E coloquei Nesse livro E fiz o livro Que estou levando Para o pessoal conhecer Para vender Que eu acho que vai dar Muito certo também Eu acredito que sim né É uma divulgação Do nosso trabalho Para o público geral É verdade Então eu acho que os quadrinhos Eles evoluíram muito Eles cresceram muito no Brasil Com essas feiras Tá certo Com a internet Com essa Depois que houve toda Essa ampliação Do público de quadrinhos Com o cinema Eu acho que o cinema Possibilitou Esse público muito grande O cinema ajudou De toda forma Exatamente O mangá também Eu acho que o mangá Fez uma revolução Fez com que as pessoas Voltassem a desenhar Porque as vezes O modernismo afastou um pouco Que as pessoas Do desenho As pessoas Tiveram certo preconceito Contra determinadas formas De desenho Então Depois com essa nova geração Que foi criada Vendo o mangá Voltando a desenhar A gostar de desenho Tá certo A cultura pop Hoje em dia Ela ampliou Os gostos das pessoas Pelo desenho Depois Pela animação E depois Agora Essas mudanças tecnológicas Fizerem que as pessoas Gostassem mais de desenhar Você tem um celular Você tem todo canto Essa visão Antigamente do Pátio Que assim Coisa de quadrinho É uma coisa menor Só para a criança Ler e se divertir Isso é uma coisa É passada É passada Quem também tem quadrinho Muito adulto As pessoas cresceram Quer dizer Quadrinho é uma arte antiga Vamos lembrar Que quadrinho é uma arte antiga Tem mais de 100 anos Então quer dizer Ela vai passando por fases Ela teve a fase Dos super-heróis Ela teve a fase Dos desenhos só de aventuras Teve a fase Dos desenhos só cômicos Dos desenhos infantistas Teve a fase Dos desenhos eróticos Dos quadrinhos De ficção científica O regionalismo E hoje em dia Ela está ampliando Buscando contar Histórias diferentes As pessoas procuram Para cada um contar Sua história Uma forma de escrever De uma forma diferente Reinventando os quadrinhos Por isso que o nome Do livro de Scott McClone É Reinventando os quadrinhos Porque está se reinventando Hoje em dia Tem a possibilidade De cada um contar Uma história Da forma que acha Que é interessante É Muito legal Essa iniciativa Cada um Para se manter Sim Se manter Viva Essa tradição Dos quadrinhos Que ela também É um instrumento De leitura É verdade Incentiva a leitura Exatamente Quem acha que é só Que não incentiva Porque se distrai Só com as ilustrações Mas também é Não Ela é Um dos pilares Eu acho Do começo da leitura Das crianças Porque você une A imagem E o texto Você tem duas leituras Você vê a leitura Às vezes você não consegue Ler as palavras direitinho Mas você já vê a imagem Você já vai tendo Um entendimento diferente E a gente faz também Essa leitura da imagem Então isso é muito importante E eu queria aproveitar Também depois Convidar as pessoas Que assistem o seu canal Para vir aqui E visitar a Gibiteca Aqui na Zona Norte Natal Está certo? Na Avenida Tapetinga No Santarém É uma Gibiteca pública E aqui a gente também Oferece cursos de desenho E pintura para as crianças Ah Ouviu aí inscritos Vocês estão convidados Para conhecer esse lugar Esse é o convite aqui Do nosso querido amigo O Luiz Elson Se vocês gostam de quadrinhos Vocês estão convidados Para convidar ele Para se inscrever No seu canal Eu acho que eu já tenho Você no Facebook Meu, Breno Eu já tenho no Facebook Já tenho Você já inscrito no canal Eu já tenho Já tenho no Facebook Já acompanho pelo Facebook Está certo? Eu vi a diferença Quando eu não assisti ainda Mas já vi O que você fez Ah, valeu Mas vou assistir Mas você já inscrito No canal também Está bom Esse negócio de canal Eu ainda não entendo direito De internet Eu estou começando A me adaptar ainda Mas eu vou ver Como é que é Você vai gostar Com a cerveja Entra no YouTube No YouTube, né? Pois é, pronto Eu vou ver Como é que é Bom, para encerrar aqui Diga A conversa Com essa aqui Ah, é assim Então, isso aqui É uma das coisas Que vai estar aqui exposto Lá, né? Exatamente Eu vou levar Essas histórias em quadrinhos Como eu falei Que algumas eu passei Como desenhista E outras apenas Como editor Tá certo? Quer dizer Eu publico as revistas Dos meus amigos O trabalho Todo desenho É dos meus amigos Do meu organismo Eu organizei um projeto Chamado primeira edição Que a gente chegou A fazer 30 revistas De pessoas diferentes E agora estamos Com um novo projeto Chamado Coleção Evaldo Oliveira Já estamos com quase 10 revistas publicadas No ano passado Para cá E a tendência É a gente ter Essa continuidade Bom Só para Se pensar aqui mesmo Já que você Mandou o pessoal Convidar Deixa aqui o endereço Para o pessoal Conhecer onde é que fica Ah, tá certo A Gibiteca Potiguar É verdade Ela fica na Avenida Itapetinga Tá certo No bairro do Santarém Na Zona Norte de Natal Uma das ruas principais Da Zona Norte É muito fácil de achar Bom Pessoal O endereço Vai estar aqui embaixo Na descrição Se vocês tiverem Interesse Viu Bom, meu amigo Lizelson Valeu Muito obrigado Eu que agradeço A visita Se você quiser falar Com alguns alunos Alguém A resposta Dos meninos Aqueles meninos Se você puder Depois filmar É desses dois meninos Aqui De Paulo e de Paulo Ricardo e de Clóvis Tá certo Eles já estão Encheram os quadros E aqui são os alunos Que estão começando agora A pintura Exatamente Aqueles quadros estão lá Se vocês quiserem ver Lá para falar alguma coisa Vamos ali Rapidinho Conhecer ali Os quadros Os quadros aqui De esses dois alunos Aqui Olha só Os quadros Olha Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Se quiser pegar O meu governo Para vir aí Ele se fica à vontade Sim, desculpe O senhor Iam Você que é São Paulo Esses quadros aí Os de lá São os meus Esse aqui é o seu Né Você fez cada herói De uma forma Diferente A mim Né É porque Depende muito Do desenho E do material Que a gente está usando Aqui foi trabalhado Mais em Guaxe Aqui foi trabalhado mais em Guaxe Até que é em Guaxe Né Onde é que é em Guaxe Do dia de filme ainda por cima Né Muito legal Aqui é o filme do Maranha O Dr. Topps É Aqui é um artista conhecido Alex Ross Aqui Ah, Mulher Maravida Ali é o Alerquino Coringa É Essa Alerquino Muito valeu Meus parabéns Para chegar Essa arte aqui E aqui Olha esse homem de ferro Olha ali atrás Homem de ferro Olha ali Olha ali Olha o Coringa Caramba Esse Superman aqui Está bem cartoon disco Esse Batman aqui É de Cabele da Estrela Né Caramba Olha esse Superman Esse Você representou Um traço Bem perfeito Cada um de quadrinho E dali O filme Caiu das Trevas Aquele Coringa ali É um amigo Reproduzir Né Quando é fotografia Tentar ser mais realista E quando é Cartoon Você Tentar reproduzir O traço do artista mesmo As cores De uma maneira Mais próxima É Esse Superman E esse Batman Ficaram bem cartunescos É É o estilo Do desenho original Tentei reproduzir É um amigo Ele está de parabéns Obrigado Bom Bom galera Se você gostar desse vídeo Deixe seu curtir Se você Espera aí Espera aí Só um momento É Só um momento Esqueci Eu esqueci 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 Perguntar o nome Dos artistas Qual o seu nome? Paulo Ricardo Ah Parabéns Paulo Ricardo Obrigado E você? Marinho Ah Parabéns Ali Quanto escorteci Que gato Bom Valeu Se você Está vendo Esse vídeo Para a primeira vez Se inscreva Aqui embaixo E esse seu curtir Aqui na mãozinha Comenta aqui embaixo Se você achou Na entrevista E assim E assim Vamos divulgando Vamos compartilhando E vamos lá Para o alto e avante E até o próximo vídeo Meus amigos Hahaha